Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediário E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos, nossa playlist de casamento Então nós já gravamos um vídeo pra vocês falando como nós nos conhecemos Nós esperamos que vocês tenham gostado de saber da nossa história E agora nós vamos começar a fazer vídeos mostrando um pouquinho da preparação em si mesmo Pra nossa festa, pra nossa casa, enfim A gente tava vendo tudo isso aos pouquinhos Mas a gente quer mostrar algumas novidades pra vocês na medida que elas forem acontecendo E no vídeo de hoje nós queremos mostrar alguns presentes que nós já começamos a ganhar De alguns familiares Então esperamos que vocês gostem Eu ainda não vi alguns deles É, eu também não vi todos Então a gente vai abrindo e descobrindo junto com vocês Vamos começar com esse aqui que tá no meu colo, né? Sim Eu não sei, eu acho que esse aqui foi uma compra que... Não, minha mãe ficou muito empolgada, então ela comprou muita coisa nesse dia Eu acho que faz parte dessa compra que ela fez Então vamos abrir Essa loja é o que? É um laço muito fofo É coisas de emartã, deixa eu ver Toalha, cobertor, como você dizia? Nunca tive Eu não sei o nome disso, gente É que eu tô até dólar desfazer esses laços, são tão fofos, né? Mas tem que desfazer Isso aqui é mais fácil Agora tem o plástico Uhul, uhul Ah, gente, que coisa mais meia Agora é só Ele veio num... Calma, ele veio num papel de esquerda Acabei rasgando Não tem muito jeito, né? Olha só Essa é estampa Que isso? Calma Isso aqui é um Isso aqui é um Tá escrito Parece ser grande Então parece uma coisa Nem sobe, eu acho Peraí, vamos ler Ah, são dois São dois Portas travesseiros Dois portas travesseiros Olha só que estampa mais maravilhosa Amei, mãe, você é muito fofa Muito obrigada Obrigada Esse aqui é o nosso presente número 1 O próximo presente é o que eu ganhei da minha tia Tatiana, de Maringá E ela deu esse conjuntinho de comida japonesa Olha só que perfeito A Bianca ama comida japonesa Eu adoro Na verdade eu aprendi a comer comida japonesa por causa dela Eu mesmo não gostava muito, mas eu me acostumei Daí olha só, tem hachi E aqueles potinhos de colocar shoyu Tem dois, eu acho que é de apoiar o hachi Esse aqui que está do lado É, vou mostrar melhor pra eles Esse aqui a gente não vai abrir assim, tirar da caixa Porque ele está tão bonitinho, né gente Mas olha só E também porque ele é uma louça Então é super delicado Muito lindo, né E daí vai ser perfeito com os fábricos, né Comida japonesa pra mim, né A gente faz mais vídeos de fazendo comida japonesa E agora com os nossos adereços oficiais Muito bom Então muito obrigada tia Tati, adoramos Pessoal, esse aqui já está aberto também Tipo, talvez é mais fácil de mostrar pra vocês É um kit de toalhas Então tem toalhas grandes e toalhas de rosto, né Que fala que são um pouco menores Tá falando aqui atrás, né Então tudo isso que eu sei São toalhas grandes e menores Você quer abrir pra ver uma? Vamos abrir pra ver uma E esse aqui eu ganhei também da minha avó e do meu pai Aí quando a gente falou que ficou noivo Todos os avós começaram a dar uns presentinhos A família começou a mandar algumas coisas Daí vou pegar um pra vocês verem Ah meu Deus, eu peguei uma grande Olha só, é bordado, é super fofo pessoal E essa daqui é uma das pequenas Parece uma toca Não passa isso Muito obrigada Muito lindo Agora essa casa vai ficar bagunça Porque a gente tá tirando e tá colocando tudo aqui do lado Não sei como isso vai ficar Vai demorar duas horas pra arrumar tudo Pois é Foi falando em vó Vou pegar o também da minha avó Mãe e da minha mãe Porque são muitas vós, eu sabia Muitas coisas Esse aqui também eu vou ter um pouco de gosto de abrir Nem sei o que você acha Também é naquela loja É maravilhoso, gente Eu vou ter que abrir um pouquinho É um edredol Um cobertor Que é de pelinho, gente Olha, eu vou mostrar de perto E eu vou abrir pra gente sentir a textura Porque só de ver Parece que tem aquelas coisas minhas felpudas Sabe? Já encostou Ai, que delícia Essa aqui a gente fica cagando Nossa, eu adoro Só colocar de mão aqui Vai protestando aqui em tudo o negócio Olha que lindo É rosa, maravilhoso Gente, eu vou mostrar de perto Não sei se vocês vão conseguir ter a sensação que a gente tá tendo Mas olha só É muito fofo É tipo uma pelúcia assim Ah, que delícia, adorei Os vídeos daqui a 50 anos vão ter textura e cheiro É verdade Vamos ver Tem umas coisas muito doidas acontecendo por aí também de vida Não vi do nada Muito lindo, gente Essa cor maravilhosa Vai fazer aqueles vídeos chiques, né Tipo daquelas youtubers de estilo de vida Que assim A cama no fundo Aquela cama maravilhosa Com um edredol assim E uma luz maravilhosa Quem sabe, hein? Em breve Ninaciclos Ninaciclos Obrigado, vó Gisela Hum, muito lindo Você é muito fofa Ai, muito fofa E agora é uma sacola cheia de coisas, gente A gente vai mostrando pra vocês também Esse aqui É Essa é da minha mãe Querida Ela é viciada em Tupperware Viciada, né? As mães são geralmente, né? As mães são Pelo menos as nossas são Não, minha mãe também, é Jesus Ela vai... quem vende pra ela é a moça que faz a unha dela Toda vez que ela vai fazer unha, ela volta com um pote Eu já sei que ela foi fazer unha pra azeita Acho que essa mãe também é meio viciada, né? É Minha mãe, ela sempre tem algum amigo vendendo tupperware Ou que ela passa em alguma loja e tá em promoção assim Ela compra Ela tá fazendo tipo uma coleção pra dar pra gente E ela já deu uma parte, entendeu? Uma sacola cheia de tupperware Então, vários tipos de pote Olha só, gente, esse aqui pra levar marmita na vida de residente Esperamos em breve ser residente, né? Segundo ela tem que ter um vermelho pra colocar molho de tomate Pra não sejar o resto Enfim, potinho nunca é demais, né, gente? Nossa, gente, nunca é demais Olha só, esse aqui pra gente levar Uva 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 Damasco Damasco Castanhas Como chama aquele negócio que é? Seu que chocolate Caqui chocolate Caqui chocolate, muito bom Aprendi muitos termos de fruta, Clavia Gente, cultura e gastronomia ao mesmo tempo Muito obrigado, mãe A gente amou Muito bom Vai ser muito útil E agora também temos mais dois da linha casa banho Enfim Minha mãe também se animou e ela comprou quando ela foi lá naquele dia na loja M-Martin Estão fazendo propaganda aqui Eles não estão me pagando, gente Achei que eles pagam tudo Quem me deram Quem me deram Manda umas coisas aí que a gente mostra Desfiz o ósseo com mais facilidade Eu não vi nada, gente Olha só, está um pouquinho aqui já Ai, que coisa mais linda 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 É uma edição para combinar com uma coisa Ah, com um troço de travesseiro Com um troço de travesseiro Olha só Nossa, que lindo Ai, Cisci, agora meu vídeo vai ficar chique Esse vídeo de lifestyle Olha só Ai, mãe, você é uma linda Adorei Ficou muito linda E também, olha só É daqueles que você pode usar de dois lados Então tem um lado que é rosa E um lado que é de... De flores Então você sabe disso Ah, eu sei Sempre é assim Daí você usa com o seu travesseiro Nesse negócio aqui Que vai ficar demais Incrível Mara É de seda, olha só E peludo também Vamos abrir para esse chupelo E todo mundo na família sabe que eu sou muito friorenta Então acho que por isso que os presentes foram esses aqui Olha só o Flávio testando Tipo o felpinho Maravilhoso E por dentro tem outra coisa que você falou? Então por dentro parece que é de... Espera lá O que que tá? Muito bom Parece ser meio cedinho assim É diferente É diferente Esse aqui é mais felino e o aqui é mais vizinho Mais vizinho É, eu achei que fosse Ah, minha life Grudou Hoje eu tô só na propaganda né gente Mas não E o último Esse aqui Eu confesso que eu estava junto Quando a minha mãe comprou E foi uma coisa assim Ela ia comprar Tipo pra uma outra É, pra uma outra Prima minha que ficou noiva também Daí eu falei Ai mãe é tão linda Também cara parecida Daí ela me deu Isso aqui eu abri pra você ver amor Eu não vi Será que o Flávio não viu? Esse... Você vê que a gente gosta desse tipo de coisa Vocês vão ver que é bem parecida e chama Mas esse aqui é muito lindo É um kit de lençol Lençol com elástico Duas fronhas Olha como estão as floridas Eu gostei muito deles Parece tipo flor de cerejeira Um negócio assim né É então Parece meio Ah, eu achei muito meigo E olha só aqui Boa Uma vez a gente pegar uma Ah, muito lindo né Agora Vamos ver o que eu posso tirar Vou tirar só um pra não Desdobrar tanto as coisas Porque depois desse tipo de dobrar né Eu acho que não sai tudo de uma vez Mas eu vou tirar assim um pouquinho Só pra vocês verem Esse aqui é o do lençol Não, do travesseiro E esse aqui Acho que é uma coisa de pôr na cama Lençol de elástico E aí o outro é o lençol de ciclobito Sei lá É o que eu acho Olhando Olha só gente hein Muito lindo né Muito obrigada Essa família é muito ponta Eles estão ajudando muita gente Vocês sabem né Que a gente ainda é cidade de medicina Então a gente não tem assim Um salário Né A gente faz muita coisa sabe Tem blog Tem Youtube Mas nossa família Que super ajuda a gente Então Muito obrigada família Vocês são maravilhosos Muito obrigada A gente ama vocês todos Então esses gente Foram os nossos primeiros presentinhos Maravilhosos Incríveis Adoramos E assim aos pouquinhos A gente vai fazendo toda a nossa Três de semana Oval Que é tudo da casa Nem sei os termos certos Então se vocês quiserem mandar um presentinho Para a gente também Aí a gente mostra Num vídeo especial De presentinhos Para o casamento Dos seguidores mediários Ai pessoal Mas brincadeiras à parte Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente quis compartilhar um pouquinho Com vocês Porque a abertura de muitos Das presentes foi inédita também A gente está super feliz E super empolgado agora Com essa série de vídeos De casamento Vem muito mais por aí O que vocês acharam Fala aqui nos comentários Deixa a curtida de vocês também Não se esqueçam de se inscrever No nosso canal Para receber notificações De tudo que nós postarmos Tanto vestibular Quanto medicina Quanto casamento Aqui é versatilidade Entendeu? Que tudo que vocês quiserem Vocês encontram aqui No Mediários Também sigam a gente Nas redes sociais A gente vai colocar aqui na tela Para ir acompanhando Nossa rotina de pertinho A gente sempre posta fotos Por lá Se quiserem mandar Alguma cartinha para a gente Algum presentinho Tem nossa caixa postal A gente vai colocar o endereço aqui A gente também tem uma lojinha Que a gente vende De necessaires Portas estetoscópios E portas de alecos A gente vai colocar o link Do Instagram Da lojinha aqui Na descrição Então não deixem de seguir E aqui tem uns vídeos relacionados Que vocês podem se interessar Então O vídeo de hoje foi esse E até a próxima pessoal